Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Frank do Single Home Studio E hoje eu vou fazer um vídeo curto aqui E eu vou mostrar um pouco da gravação que a gente fez aqui no sábado O pessoal estava fazendo um ensaio, inclusive eu E aí a gente resolveu microfonar aqui a batera, as guitarras e o baixo E o vocal foi gravado lá do outro lado, lá na técnica Então assim, eu coloquei um microfone em cada tambor Uma caixa, dois overs e um na sala Então todos são um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete microfones para captar a batera Obviamente entrou um pouco do som do baixo, da guitarra que também estava aqui nessa sala E o objetivo era captar o ensaio E tentar pegar uma qualidade bacana Mas é entendendo que o som do baixo da guitarra ia embolar um pouco com a batera Eu utilizei os microfones da Samson, aquele kit que vem oito microfones E o som ficou bem bacana, né? Obviamente ali, como era um ensaio, aí a caixa vai um pouquinho para frente, vai para baixo Não ficava reajustando o microfone, por exemplo, da caixa No bumbum eu não usei um pedestal, coloquei o microfone lá dentro direto Que a ideia era só captar o som para a gente poder se ouvir, né? E tentar tirar um som assim mais legal do que se fosse só um microfone na sala Então eu vou dar um close ali na batera E vou mostrar para vocês como é que está posicionado os microfones Que nem eu falei, obviamente o microfone às vezes mexia um pouco Porque o batera mexia um pouco para cá e para lá Então tem variações ali na gravação que eu vou mostrar para vocês E vou mostrar para vocês agora como é que ficou Então, essa é uma batera, é uma Apex Ou Mapex Também tem um tom só Acho que é o bombo de 14, o surdo de 16 E o bombo de 20 Eu deixei a pele aqui Tá vendo o microfone, tá? Tá lá dentro, solto lá dentro, né? Deixei assim mesmo depois do ensaio, tá? Então, eu gosto do microfone um pouco apontado mais para o meio, né? Da pele Do que assim, inclinadinho Mas que nem eu falei, no meio do som A galera vai se empolgando, mexe aqui, mexe ali, né? Aqui a própria caixa, tá vendo? Tá bem virada, bem próximo do aro Então, certamente isso também influenciou um pouco no som Ó, o baixo foi na linha aqui direto Mas o ampli estava ligado Aí os dois overs aqui, né? Tá medindo a distância da caixa ali O surdo ali, tá na mesma situação do Tom Tom O lateral tem um som bacana Não, as peles estão relativamente novas Só esse Ride aqui Que é um Sabian B8 Porque ele não tem aquele super som, né? Um som bem chinfrinho Esse prato aqui Tem um puta som Que é um Sabian El Sabor AA, sei lá Já tirei toda O desenho dele E esse Chimbal aqui também Tem um som Meio Meio Muito médio, né? Muito Invade todos os outros microfones Fica um som muito Quando ele tá aberto Ele rouba muito o som E na pele Eu não sei se vocês conhecem Eu uso esse Mungel aqui, né? Esse carinha aqui Ele tira um pouco da ressonância Tira aquele Aquele Som de De harmônico Que sai da caixa Excessivo, né? Esse foi um item Que meu Meu primo Mandou dos Estados Unidos Pra mim Ele é batera lá E falou que era bacana Já vi outros bateras Utilizando também E Ajudou bastante É Aqui a guitarra Com a SM57 Só pra captar o som Aqui também E na sala Eu tava usando esse SE Electronics Aqui 2200 Da SE Electronics Ele tem um som bem legal Assim Tem bastante agudo E tal Tem Tem aqui As chavinhas Pra você cortar Aqui 10 dB E pra você cortar Os graves Eu deixei ele do jeito que No máximo dele Vamos dizer assim Sem cortar nenhuma frequência Nem nada E é obviamente Esse microfone E os overs Pegaram mais É A guitarra E o baixo E tal, né? Aí eu tava do outro lado Ali cantando Mas hoje o intuito Pelo menos o intuito Desse vídeo aqui É mostrar o som da bateria Como é que ficou 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 bem legal Aí só Pra ensaio Obviamente Se fosse Pra gravar Um por um Aí A qualidade Ia ser diferente Também A minha dedicação Dedicação Pra tirar um som melhor Ia ser outra Beleza? Vamos lá ver Então Como é que ficou Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E em breve eu vou postar aí A comparação do timbre Que dá pra tirar com esse microfone da Samsung Com o SM57 Na caixa, no TomTom e no Surdo Beleza? Grande abraço a todos